Meninas, eu não sei se vocês conhecem a pílula do dia seguinte com um comprimido. E muitas pessoas sempre chegam na farmácia falando, é, eu quero o dia D, porque o dia D vem duas pílulas, eu não sei se vocês lembram, né? Mas vocês sabiam que agora o mercado farmacêutico criou a pílula do dia seguinte com uma só? E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu particularmente acho mais interessante a com uma cápsula só com um comprimido, né? Do que o dia D com dois comprimidos, mas também fica ao critério das meninas aí quererem usar com duas, tá? Gente, essa aqui é a pílula do dia seguinte com um comprimido, esse aqui é o Hora H, tá? Se vocês repararem a mesma substância, né? Eu levo no gestrel de 1,5 miligramas. Vocês já repararam que a outra são duas? Pois é, é a metade disso aqui dividida em duas cápsulas. Você toma uma e até 12 horas depois toma outra, né? Essa aqui não, você tomou, acabou. Tomou uma vez só. Então assim, gente, não corre o risco de você esquecer de tomar, tá? Você tem certeza que aquela dose é a dose correta, porque você já tomou uma só? Não precisa se preocupar, tá bom? E assim, é o mesmo preço, não é mais cara. Então assim, entre tomar com duas, eu acharia melhor tomar com uma, tá? Mas fica ao critério de vocês. E assim, é o mesmo preço, não é mais cara.